O prédio está pronto, várias salas, pronto para ser transformado no centro de reabilitação. Falta pouco, profissionais já foram capacitados, equipamentos licitados. Olha, aquela edificação que está pronta, aquele espaço físico, é um espaço físico destinado de forma planejada para um serviço de reabilitação, de referência para todo o estado de Rondônia. O serviço multidisciplinar, a reabilitação, já é prestado em uma estrutura limitada, a necessidade de um novo espaço é devido a grande demanda de pacientes e alto índice de acidentes. Os serviços de reabilitação como psicólogo, fonaudiólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapia ainda estão sendo oferecidos à população aqui neste antigo prédio, onde funcionava a Policlínico Oswaldo Cruz. Mas segundo o secretário adjunto da CESAL, Luiz Eduardo Maiorquin, no prazo máximo de 90 dias, esses serviços serão transferidos para uma nova estrutura, no bairro Mariana, onde iria funcionar a UPA. Ele vai para um ambiente físico muito favorável, correto para aquilo que se está destinando, com equipamentos novos e melhor que isso, vai com equipe com uma visão diferenciada na reabilitação, que é um gargalo de Porto Velho e de todo o estado. Luiz Eduardo Maiorquin disse que o local não será mais uma unidade de pronto atendimento, devido ao número populacional da capital. Em virtude de já ter no município de Porto Velho, pela prefeitura, duas unidades de pronto atendimento que já estavam em funcionamento. Então, para credenciamento do Ministério da Saúde, teria-se dificuldade e o ministério tem que dar contrapartida de manutenção financeira de cada equipamento.